Relaxa, eu fiz bang, eu vou te salvar. Ó, 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 play of the game, play of the game, ó. Ó, ó, play of the game chegando aí! Olha a... Banguei. Ah, mano... Véio, por que ele não pegou a pessoa que tava no chão, mano? Que cara idiota! Ah, mano, mamamo. Mamamo. Deixa eu sair, moço! Deixa eu sair, moço! Eu vou sair, eu vou sair no Wiggle, Wiggle, Wiggle. Eu vou... Eu vou sair, moço! Legenda por Sônia Ruberti